Tão triste estavam os discípulos Ao caminho de Emaús Lamentavam toda dor Que sofreram o rei Jesus Os seus olhos não podiam A vitória contemplar Mas seus corações ardiam Ao ouvir Jesus falar Fala, Senhor Vai bater o meu coração Toca-me, Senhor Com teu poder, com a tua unção Fica comigo Dá-me tua graça E me esconde atrás da tua cruz Abre meus olhos como tu fizeste Aos dois discípulos de Emaús Jesus é o mesmo Ele nunca muda E o teu fardo Ele quer trocar Quer te dar um novo nome E a tua vida pode restaurar Oh, não duvide, te entregue agora Põe teus problemas hoje ao pé da cruz E vai sentir poder dentro do peito Como os discípulos de Emaús Fala, Senhor Fala, Senhor Faz arder o meu coração Toca-me, Senhor Com teu poder, com a tua unção Fica comigo Dá-me tua graça E me esconde atrás da tua cruz Abre meus olhos Abre meus olhos como tu fizeste Aos dois discípulos de Emaús Fala, Senhor Faz arder o meu coração Toca-me, Senhor Com teu poder e com tua unção Fica comigo Fica comigo Dá-me tua graça E me esconde atrás da tua cruz Abre meus olhos como tu fizeste Aos dois discípulos de Emaús Fala, Senhor Faz arder o meu coração Toca-me, Senhor